Olá, eu sou o João Jorge e dando sequência aqui ao que a gente prometeu no Papo ao Pé da Orelha, aqui eu e o professor deles aqui de Física Quântica, nós prometemos mostrar um pouquinho das quatro vertentes, como é que a Física Quântica se dá com o coração, com os relacionamentos, com o dinheiro, com a autoexpressão e com a saúde. E a gente hoje vai falar sobre a saúde, como é que ele dá esse namoro da Física Quântica. Como é que é, Denis? Conta um pouco pra nós aqui, como é que você pode, como é que a Física Quântica pode ajudar nesse aspecto da saúde, da cura? Fala um pouco disso pra gente. A ideia básica é mudar essa visão que a gente tem materialista em relação ao nosso corpo. Se a gente se enxerga como uma coisa sólida, uma massa sólida que não tem como malear, não tem maleabilidade, fica difícil intervir. Mas se a gente entende que isso é apenas uma ilusão, que é possível, por exemplo, por comandos mentais, você enviar uma informação para o seu corpo para ele se transformar, aí a coisa muda de figura. O problema é que as pessoas estão viciadas nesse jeito de pensar, nessa coisa materialista. Tem uma aluna que é uma doutora, ela é psiquiatra, e as pessoas chegam pedindo remédio. E pra coisas, às vezes, simples assim, elas querem remédio. E isso é resultado de uma visão muito materialista, que a matéria vai resolver o que está na matéria. Quando a matéria é apenas uma forma de a gente ver as coisas. Esse é um dos pontos. Outra coisa que é importante é saber que o nosso corpo, ele é fluido. E ele tem vários corpos. Então, você sabendo em qual deles, assim como em uma camada, em um elétron, tem várias camadas, cada camada corresponde a uma energia, existe o análogo no nosso próprio corpo. E aí, você sabendo onde atuar, porque cada um desses corpos tem uma função. Tem o corpo emocional, o corpo mental, o próprio corpo físico. Não é só o corpo físico. Tem outros, inclusive, que a gente não dá tempo nem de falar agora. Porque a gente tem uma noção de que é uma coisa só, é uma massa, né? É um sistema só. Sim. Mas cada setor desses tem uma função. E cada um deles tem uma frequência específica. E pra você atuar sobre isso, você precisa ter um mindset quântico. Ter um jeito de ver as coisas quânticas. Enquanto você continuar vendo as coisas de uma forma mecanicista, materialista, fica complicado, você pode achar bonito, mas pra atuar é preciso de uma coisa mais profunda. Pra você saber pensar dessa maneira, de uma forma natural, é importante um trabalho mais profundo. Mais profundo. Eu sou, eu posso dizer assim, que eu sou um exemplo vivo disso, né? Porque eu passei por um, como ator, eu percebi que eu tava com câncer na garganta e de uma hora pra outra eu me deparei com médico, tratamento. E eu falei, eu não vou ficar só nisso. E eu comecei a estudar um pouco e poder, né? Poder mexer com esse aspecto. Mexer com essa transformação do estado de dor, né? Da doença para o estado de alívio dessa doença. E consegui. Eu também. Consegui, fiz, e muita gente eu já vi que conseguiu fazer isso. Mas, você disse que tem, é necessário um conhecimento quântico pra poder saber como, seria mais ou menos como saber mexer num aparelho eletrônico. Se você pegar um computador sem saber mexer, ele tem infinitas possibilidades. Mas se você não souber nem ligar, você não faz nada. Exatamente. Da mesma forma que as crianças hoje em dia já crescem aprendendo esse jeito novo de pensar, porque que, por exemplo, a gente, na nossa idade, já teve que aprender um jeito novo de pensar. O pessoalzinho hoje já chega pronto. Já chega, não tem, eles chegam verdes, chegam zerados. Então, eles aprendem do zero, com facilidade. A gente teve que fazer aquela transição. Porque o que precisa, em relação a esse jeito de pensar quântico, jeito de sentir quântico, jeito de atuar quântico, é exatamente essa transição. Quando você faz a transição, o mundo novo de possibilidades se abre. Um cura, cura a distância, fica mais, fica concebível. Sim. Não se torna uma coisa, ah, isso é coisa de esotérico, coisa de... Não, é ciência. Místico. É ciência, é que... Autocura. Autocura. Comandos, comandos que você manda para dentro de si e aquilo reverbera em você e aquilo transforma você de dentro para fora. O que mais? O que mais você precisa? Não precisa de mais nada, né? Se você conseguir comandos, se empoderar de poder, né, mexer com as coisas aí e colocar no lugar, tem que colocar no seu corpo e ainda poder fazer uma cura a distância para ajudar aí os próximos, as pessoas queridas. Você quer mais o quê? Que mais de saúde você quer. Dá até para ficar bonito, né? Dá para melhorar o cabelo. É, rechonvenecer. Já pensou? As linhas de expressão... É possível. A gente está no contexto material, mas a gente também não precisa se submeter a ele 100%. A gente pode atrasar o processo de envelhecimento, cortar o processo de alguma doença já no começo. Gente, você está percebendo então que é extremamente possível com uma física quântica você trabalhar a sua saúde e a saúde de outras pessoas através da cura a distância. Isso é ciência. A gente não está aqui falando de achismo. Não é um esoterismo puro. É uma ligação, mas não é. E também tem a manipulação de campos que uma pessoa pode fazer em outra. Não precisa ser tudo à distância, mas... Sim. Uma de frente para a outra, manipulação de energias corretamente. Você produz alívio, você produz cura, inclusive. Você consegue inserir dentro dela núcleos de transformação. Então, para isso, o que é que eles precisam? Começar a mergulhar nesse universo quântico e começar a entender como é que mexe, como é que aperta os botões do negócio. Porque senão você tem um celular maravilhoso na sua mão, porque você não sabe nem aonde liga, nem onde desliga. Mas é, é isso que acontece. Nós somos um aparelho de altíssima tecnologia, criado, sabe Deus, por quem? Sim. Só que a gente veio sem manual. E um pouquinho desse manual a gente destrinchou. Se estiver interessado, então, acompanha. Nós vamos vir com um próximo agora. A gente vai falar o que é no próximo? Qual dos outros três escolhe? Vamos falar de dinheiro? Vamos falar de autoexpressão? Pode ser do dinheiro. Dinheiro. Está interessado em dinheiro, então? Não perde o próximo vídeo. O próximo vídeo a gente vai falar como é que a gente mexe com o valor. Dinheiro é uma unidade de valor. É muito fácil. Como dizia o cabeloso lá, Jesus Cristo, ele dizia assim, meu jogo é leve, vai na boa, que é devagar, é fácil. Não tem nada difícil, não. A gente está aqui desmistificando uma coisa física, quântica. Não é nada complicado. É tudo muito fácil. Não perde, então, o nosso próximo falando sobre dinheiro, valor, ok? Deles, gratidão mais uma vez e até a próxima, onde a gente vai falar sobre o namoro do dinheiro e da física quântica. Tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau, tchau.